Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pedido da Sônia de Oliveira. Ela me pediu para eu fazer esse motivo aqui, tá? Que é de um vestido da Vanessa Montoro, ok? Então, eu vou estar fazendo com uma lã branca. E esse acabamento aqui, eu vou fazer com outra cor para dar destaque, para vocês conseguirem visualizar certinho como eu vou fazer, ok? Esse motivo com a agulha de 1.5 milímetros, essa linha é equivalente à linha Anne, tá? Ela mede o motivo 10 centímetros, dá certinho, 10 centímetros, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha, aqui, essa primeira eu não aperto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Aqui eu vou fechar em círculo, na primeira, aquela que eu não apertei, fecho com um ponto baixíssimo. Esse fio eu vou puxar, tá? Aí ele fica bem assentadinho aqui, tá bom? Assim, só você puxar, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura, e mais uma, duas, três de espaço. Aqui nesse círculo, eu vou fazer um ponto alto, e vou fazer a separação de três correntinhas. Um ponto alto, aqui, e vou separar com três correntinhas, tá? Eu vou fazer isso até ter oito pontos altos. Então, aqui para terminar, eu faço as três correntinhas, aqui, eu, aqui embaixo, eu conto um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixíssimo, tá? Vou entrar nesse espaço, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, aqui dentro dessa argolinha, vou fazer mais um ponto alto, dois, três, e quatro. Totalizando cinco pontos, contando com as três correntinhas. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui na próxima argolinha, e vou fazer novamente aqui, uma repetição de cinco pontos altos, aqui, dois, três, quatro, e cinco, tá? Uma correntinha de separação, na próxima argolinha, eu vou repetir. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui, eu vou terminar fazendo com uma correntinha, aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Bom, o vestido, ele tem dois motivos, tá? Um deles é esse daqui, ok? Então, aqui, a seguir, vou fazer três correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, aqui. Já tenho três, quatro, e cinco. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Um ponto alto, um ponto alto para cada ponto. Aqui, mais um, faço uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto, ok? Então, o primeiro motivo é até aqui, tá? Depois, ele é emendado, onde tem os espaços, ok? Então, aqui, para terminar, eu faço as três correntinhas, e prendo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir novamente essa mesma carreira, tá? Faço aqui as três correntinhas, vou fazer um ponto alto para cada ponto. Aqui, três, quatro, cinco, uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo, e vou prender com um ponto baixo. Faço as três correntinhas, e aqui eu vou repetir meus cinco pontos altos, ok? Então, aqui, para terminar, eu fiz uma, duas, três correntinhas, e prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Agora, eu vou fazer a última carreira, né, com essa lã branca, tá? Uma, duas, três correntinhas, vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada, no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Uma laçada, no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada, no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada, e vou arrematar, deixando dois na agulha. E arrematar, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Tá? Vai ficar assim, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto sem terminar, aqui no seguinte, dois, três, quatro, e cinco. Dou uma laçada, arremato, deixando dois, e arremato, tá? Então, agora é só repetir. Faço sete correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui eu fiz sete correntinhas, e vou fechar aqui, pegando as duas cordinhas aqui, tá bom? E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, e vou fazer com a lã vermelha, tá? Pra dar um destaque, pra vocês conseguirem visualizar certinho, de como eu vou fazer o acabamento, pra ficar aquele, aquela coisa em relevo, né? A peça em relevo, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo um acabamento aqui pra vocês, ok? E vou postar todas as fotos desse vestido, que é muito, muito lindo, ok? Beijos, até a próxima!